O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu reduzir mais uma vez a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa agora é de 2% ao ano, a menor da história. A decisão do Copom foi unânime em reduzir em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, fixando a Selic em 2% ao ano. Esse patamar renova o recorde mínimo da taxa. O Comitê atribui a decisão ao atual cenário da pandemia de covid-19, que provocou a maior retração econômica global dos últimos tempos. Segundo o Copom, em relação à atividade econômica brasileira, indicadores sugerem uma recuperação parcial. Mas setores mais afetados pelo distanciamento social permanecem parados, apesar dos programas de auxílio e recomposição da renda do governo. Isso é muito importante, nesse momento de crise, de pandemia, o Banco Central se mostrar sensível a essa redução de taxa, que poderá, de alguma forma, contribuir para a redução das taxas do crédito às empresas, às empresas aumentarem a produção, voltarem também para a contratação. O Copom avalia também que o processo de reformas na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. O Brasil atraía investimentos estrangeiros em função da alta taxa de juros. Agora nós estamos com juros civilizados. Isso tem tudo para que, nos próximos meses, a gente consiga, de alguma forma, retomar o crescimento e o desenvolvimento. E seguindo a linha do Copom, o Banco do Brasil já anunciou a redução de taxas para pessoas físicas e jurídicas, além de produtores rurais. De acordo com o banco, a queda nos juros vai atingir o financiamento imobiliário e o crédito oferecido a empresas.